Seu nome? Rodrigo. Rodrigo, legal, Rodrigo. Você veio com quem? Ixi, com uma cambada de amigo, hein? Uma... Ah, um pessoal tá ali, tá? Legal, hein, Rodrigo, legal? Aqui, ó, tem uma galera que quiser, né? Legal. Uma cambada de amigo com os três. Rafaela. Rafaela, legal. Você veio com quem, Rafaela? Com a minha família. Legal, tá. Você conhece os dias da semana? Segunda, quarta e quinta? Não, todos os dias. Segunda? Quarta e quinta? Rafaela, errou. Peraí, eu já tô longe, tá? Os dias da semana, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, quarta e quinta? Segunda, não, peraí, segunda, quarta... Quais são os dias da semana? Vamos ver. Segunda, terça, quarta, quinta, ssss. Sábado. Sábado. O que é? Sábado. Segunda... Terça, quarta, quinta, ssss. Sábado? Sábado. Sábado. Sábado, perfeito. Tá certo, né? Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Carlos. Carlos veio com... Ah, veio com a galera aqui. É bom, né? É, né? Prazer, viu? Prazer. Vamos lá, seu nome? Anderson. Anderson. É. Você veio com quem aqui, Anderson? Um monte de gente. Prazer, manda um abraço, manda um beijo, assim, pra galera. Beijo. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Vamos lá, aqui, Sunny. Vamos continuar lá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Luana. Luana. Isso. E o seu? Ah, é I-O-U. Como? Ah, é I-O-U. Ah, tá. É... Soleta pra gente. Ah, é I-O-U. Ah, tá. É que é difícil, né? É que existe muita gente da gravata até o final. E o sobrenome? U-U-A. U-U-A. Nossa, diferente o seu nome. Seu pai que deu, sua mãe, quem foi que deu isso? Meu irmão. Seu irmão? Falou, quando nascer vai chamar. Ah, I-O. Nossa, interessante, né? Interessante. A nacionalidade é brasileiro? É. As vogais, né? Muito bem. Ah, desculpa, perguntar seu nome mesmo. Luana. Luana. Quantos dedos tem em cada mão, Luana? Cinco. Somando dá? Dez. Perfeito. Então levanta as duas mãos assim, Luana. Conta pra gente, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Ué? Sete. Esquece, completamente. Isso, assim. Começa de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo? Deixa eu perguntar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo? Tá. Tá. Tá? Tá. Conta, então. Conta, então, pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Não, peraí. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. 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 Tá certo. Cinco mais cinco. Onze. Onze. Onze, onze. O é A, é U, né? Tá, então tá. E o seu nome, só pra gente terminar. A, é U. Ah, não. Não é possível. Dois, né? Ele tem o mesmo nome que eu. É homônimo, né? Já viu? Que nem assim, você chama José. Tem vários José's, né? Mas o que sempre muda é sempre o sobrenome. As pessoas não têm, pode ter, mas é parente, né? Que nem o sobrenome dele. Deve ser diferente. Qual que é o seu sobrenome? Uá. Meu nome é super diferente. É. E como que é o seu sobrenome? Uá. Uá. O quê? Os sormões? Uá. Não é possível isso? São primos. A minha irmã, por exemplo, ela chama Rosângela. Minha prima também chama Rosângela. Sobrenome igual. E o da Paraíba. E o seu? São Paulo. São Paulo. Mas às vezes sempre tem alguém que mora, né? Ah, tá bom. Depois a gente volta. Tá, vamos lá. Seu nome? Peraí, aqui, ó. Seu nome? John. John. O quê? John. John? John. Seu nome completo, qual que é? Jonathan. Você veio com quem, aqui? Com o Victor. Cadê o Victor? O Victor tava doido. Cadê o Victor? Ah lá. Ah o Victor lá. Você era irmão dele? Eu saio. É, irmão dele? Não. Obrigado a todos vocês por compartilharem todo esse momento com a gente, né? E aí a gente fica muito feliz com isso. Nossa, o que foi? Pularam aí. Tudo bem? Peraí. Aconteceu alguma coisa? Acho que... O que foi? Peraí. Biliscaram. Quem foi? Não sei. Foi você, Jorge? Foi você que biliscuaram? Não. Não? De que lado que foi? Desse. Quem que foi? Ui, pô. Não fui eu, não. Não? Seu nome qualquer mesmo? Ai, eu... Ai, eu tava... E aí? Foi ai, eu? Provavelmente. Aqui atrás também é pessoal que tá reclamando aqui. Não foi eu, não? Não foi? Quem foi? Quem foi? Eu não sei. Sua mãe foi que biliscou você? Ai, sim. A senhora fica bliscando seu filho agora aqui. Não? Troca de lugar com a Io aqui, ó. Peraí, troca de lugar com a Io. Quem foi que te biliscou? Ele. Não. Não. Não? Melhor trocar também. Troca com ele. Tudo bem se você trocar? Tudo. Aqui mais alguém foi biliscado aqui? Não, não. 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 Biliscou você? Sim. Não, não. Não bilisquei. Eu vi. Juro, não. Não fui eu. Troca de lugar com ela, porque ela também achou que biliscou. Não, você fica. Aí. Ah, o que aconteceu? Ele biliscou aqui, ó. Você que biliscou ela? Não. Biliscou sim. Ixi, aí, ó. Tá falhando, né? Aqui, ó. Também tá... Tá biliscando, né? O que que foi? Duas vezes de ar, né? O que que foi? Peraí, o que que foi? A gente vem aqui participar numa boa, esse cara ficou biliscando minha boca. Ô, João, você tá biliscando eles? É, aí, ô... Não, ai, desculpa. O que que foi? Não, eu vou sair daqui. Não, muda, muda, muda ele. Não, tem que trocar. Não, tem que trocar. Não, tem que trocar. Tá biliscando. Não, troca com ela. Não, com ela aqui, ó. Não, troca. Vai ali, ó. Vai trocar. Dá uma invertida aí. O que que foi aqui? Foi ele aqui. O... O Ayo, de novo Ayo. Não, o Ayo foi pra lá aqui, ó. Não, mas esse... Ih, tá de novo do lado do irmão? Não, não, mas o Ayo, não. Ele tá biliscando o amigo lá. Ela falou que ele tá biliscando. Tá bom, então. Vamos lá, vamos seguir o show. Vai, 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 calma lá. Calma lá. Olha o... Olha o leão. Agora esquina, meu. É, velho? Não, não dá. Pode mudar? Eu posso ir lá pra... Sei lá. Ô, como que a gente faz aqui? Você fica aí briscando, mano. Ele veio na mesma cambada, entendeu? Então eu não quero criar inimizades. Já passou. Só foi. Só que aqui. Isso. Poxa. Vamos lá, né, gente? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.